Olá gente, como havia falado nos outros vídeos, me pediram para poder estar engrossando, ela disse que fez a pasta e a pasta ficou assim ó, gelo. Tinha até começado, mas eu preferi mostrar a vocês, eu preparei, ela não quer, ela quer como essa aqui que eu fiz ó, fique pastosa. Então eu tenho duas maneiras de estar ajeitando, tá? Então eu vou terminar de colocar aqui, eu tenho um quilo, um quilo e duzentos e cinquenta, nem chega a se duzentos e cinquenta, o que eu vou dizendo só que deu, pelo que eu fiz, coisa do raspadinho, só para vocês verem o que vocês podem fazer, prático. Ela quis fazer um sabor pastoso, não saiu uma geleia, que também tem a mesma função, problema algum, tá? Eu tenho duas opções, eu vou dar a primeira opção para vocês, que é super prático, todo mundo já conhece, e eu vou colocar direto, que é o bicarbonato. Eu só pego aqui assim, perdão, deixa eu botar o restante aqui, para não ficar faltando nada. Eu não vou tirar nem esses potinhos daqui, porque eu vou aproveitar eles mesmos. Então aqui como é que tá, ó. Então você pode estar acrescentando o bicarbonato, eu coloco assim, esse aqui meu já tá até, ó, pedrado de tão antigo que ele é, é a forma de você espessar, uma das formas, tá? Ah, porque você não coloca água, Andréia. Como eu disse a vocês, eu tô mostrando a vocês a minha forma. E aqui nessa hora, eu uso o mixer, para poder estar dissolvendo, tá? Quando eu quero uso o mixer, quando não, olha lá que praticidade, ó. Só um pouquinho. Acho que não é que não entrou nem 15 gramos de bicarbonato. E a pasta já está enrijecida. Vai enrijecer mais, bem pouquinho. Tá, linda? Você me pediu. Eu falei para ela, através do telefone. Mas ela, você pode fazer para mim? Com certeza. E podem continuar pedindo, porque eu amo. Ainda mais assim, receitinha fácil, da gente estar passando, coisa básica, ó. Pronto. Você não perdeu nada. E ela, eu fiz com álcool, fiz tudo, com tudo direitinho. Aí eu perguntei, você tinha, você colocou bicarbonato? Ela falou, não. Então a gente vai transformar essa pasta em pasta de bicarbonato. Perdoe, gente. Esses remédios que eu estou tomando, toma atenção. Então aqui, gente, ó, no post mesmo que a gente tirou, a gente vai colocar. Só vou limpar, claro, né? Sempre tem que ter um paninho aqui. E fica branquinho, 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 quando você coloca o bicarbonato. Não fica naquela mesma cor, é claro, né? Perdão, gente. Isso é a minha cadela. Ela não pode ouvir a vozinha da mamãe. A única coisa que acontece é a redução. Por quê? Porque há um espessamento, tá? Então, a gente tinha dois, duzentos, que eu falei, né? Por isso que eu fiz questão de botar esse pequenininho, pra poder estar mostrando isso a vocês. Vou ter que virar um pouquinho aqui agora. Pra dar raspadinha. Não é raspadinha de prêmio, não. Mas é de valor. Então você dá raspadinha. Pronto, minha linda. Agora. Você não precisa jogar mais a sua pastinha fora. Tá? Foi feito a frio. Como você me pediu, André, eu tenho medo de botar no fogo. Porque ela é de álcool. Então ela ficou de álcool com o bicarbonato. Tá? Que é só agora você dar uma borraspadinha. Complementar aqui tudo. Tão rápido, né? Ó, tem muita coisa aqui pra raspar ainda. Mas eu não vou ficar raspando aqui não. Pra não... Tá ocupando o tempinho aí. A gente vai fazer a limpezinha aqui. Então a única coisa que aconteceu, ó, é que vai haver uma redução. Quando você fizer isso, quando você acrescentar o bicarbonato, que vai haver um espessamento. Tá? Mas aí você faz uma divisorazinha assim, ó. Dá um equilíbrio. Tá? Lógico. Faça isso tudinho com paninho. Depois limpa o pote. Eu tenho feito nesse, gente. Tá? Porque aqui as pessoas, elas... Preferem pagar um valor menor eu fazendo reciclado do que eu colocar naqueles potinhos. E ter que aumentar. Pra mim, me ajuda, né? E contribui com eles. Eu acho que tem que ter um... Um acordo entre clientes, vendedores e compradores. Não é isso? Melhor falando assim, não é isso? Então aqui, gente, ó. Nossa pastinha de bicarbonato. Vou mostrar o resultado a vocês, ó. Esse aqui é um conserto que foi pedido. Certo? E nós podemos atender logo. E esse pedido foi feito? Não foi feito através da descrição, não, tá, gente? Como eu disse, tô atendendo muita gente, graças a Deus, pelo telefone. Pra mim tem sido até bem melhor. Bem melhor, porque aí eu posso saber ao certo o que a pessoa quer. Porque às vezes ela escreve lá e muitas vezes eu não consigo compreender. Então, conversando com a pessoa. Tá? Então tá aí a nossa pasta de bicarbonato. Ou sabão pastoso de bicarbonato. Feito de um reaproveitamento, tá? Que ela falou, André, a minha não ficou igual a sua. A minha ficou aguada. O que que eu vou fazer? Tá aí o que você queria. Tá linda, ó. Deus te abençoe. E aí, ó. E aí, ó.